Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e a nossa aula está começando. Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é sexta-feira, dia 19 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data fica assim. Dia 19 do mês 11, que é o mês de novembro do ano de 2021. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, fique com as atividades de hoje. Bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto